Foi o primeiro Presidente da República depois da Revolução de Abril. Crítico da ditadura, aceita liderar os destinos da nação em nome da democracia. Mas António Spínola fica para a história como militar, tão prestigiado quanto polémico. Nasceu em Extremos e aos 10 anos entra para o Colégio Militar. É na Guiné que tem a grande prova de fogo. Salazar nomeou governador, mas Spínola desobedeceu às diretivas da metrópole e tentou negociar, até mesmo com o PAIGC. Ainda ensaiou um desembarque para mudar o regime guiniense, mas abandonou o cargo, alegando falta de apoio do Governo Central. A dois meses da queda da ditadura, Spínola era vice-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Mesmo assim, critica o regime e fala por escrito. No livro Portugal e o Futuro, Spínola, um militar prestigiado, diz que a solução para a guerra colonial é política e defende mesmo o direito à autodeterminação. Rebenta ao 25 de Abril, Spínola é chamado a presidir a Junta de Salvação Nacional e assume um compromisso. Garantir a sobrevivência da nação como pátria soberana no seu todo muro e continental. A 15 de Maio de 74 é proclamado Presidente da República, mas o futuro que queria para Portugal estava cada vez mais longe. É bom denunciar ao país que alguns homens de responsabilidade na vida pública presente no país tenham advogado a teoria da terra queimada. teoria traduzida na necessidade de queimar o nosso país, de arruinar, de o levar ao caos económico, a uma crise de desemprego, sem pão. E Spínola não aguentou mais do que quatro meses contra as políticas nacionalistas de esquerda, apelou à maioria silenciosa e procurou apoio entre os militares. A 30 de Setembro renunciou ao cargo de Presidente da República. E perante a total impossibilidade de no atual clima se construir uma democracia autêntica ao serviço da paz e do progresso do país, renunciou ao cargo de Presidente da República. E assim participou na tentativa de golpe de 11 de Março de 75. Foi demitido do Exército e teve que fugir do país. Exilado no Brasil, fundou o Movimento Democrático de Libertação de Portugal, entenda-se, de libertação das forças comunistas. Em 76, regressa ao país e chegou a estar preso. Quatro anos depois, passa à reforma. Mesmo assim, é promovida marchal e Mário Soares escolheu para chanceler das ordens militares. Enquanto teve energias, não faltou a uma comemoração do 10 de junho. O dominante ultrapassa as críticas todas. Uma grande lição a Portugal. Uma caminhada longa, por vezes tortuosa, mas que marcou a história.